Olá, tudo bem? Mais um vídeo para você aqui no canal Próxima Diniz e hoje vamos falar de Porto de Galinhas, belíssima praia que fica no Pernambuco. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para nos ajudar aí. Galerinha, Porto de Galinhas, é uma praia localizada no município de Lipojuca, no estado do Pernambuco. É muito bonita a praia, por sinal, e lá tem as piscinas naturais, as trilhas ecológicas, tem várias coisas, chão de bola em Porto de Galinhas e a gente vai conhecer agora junto com vocês essa belíssima praia. Foi! Tchau! 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 Até o próximo.